E aí turma, eu tô aqui de novo e hoje eu vim falar com vocês sobre uma tendência que vai bombar no verão 2019 que são as bolsas de palha. Elas vão vir em vários formatos, quadrada, oval, redonda e nesse vídeo eu vou te ensinar a customizar uma com materiais que eu acho que a maioria de vocês vão ter em casa. Então se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de dar seu like, de se inscrever no canal é só clicar nesse botãozinho aqui embaixo. Comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, se você gostou da bolsa eu estou de olho em todos os comentários. Sim, compartilha também com suas amigas, traz ela pra nossa família ela será muito bem-vinda. Aqui no canal eu já fiz um modelinho utilizando suporte de panela vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem também. A lista de todos os materiais que eu utilizei vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo junto com o link de todas as minhas redes sociais. Eu espero vocês lá também Aí você vai, me segue, aproveita se você fez algo que eu ensinei por aqui você posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Começa escolhendo a renda o começo e o lado direito, pra você não colar errado Posicionei tudo no lugar Agora eu vou utilizar esse flamingo que é o pedaço de um brinco que quebrou Esse pet, que é de um short velho que caiu E mais um abacaxi, uma pecinha de bijuteria Uma dica que eu gosto muito é fotografar antes de colar Eu dou zoom, observo se está tudo como eu quero Se está, agora sim, é hora de colar Vou retirar essas pecinhas de cima e com a cola pano eu vou colar o gripio Eu passo a cola pano nas partes mais grossas da renda Essa parte não tem segredo, é só passando cola Eu gosto de colar de um lado, pra não retirar do lugar que eu quero Depois eu levanto a outra parte e passo cola do outro lado Veja que eu passo a cola só nas partes grossas da renda Eu viro com cuidado e colo no lugar E eu vou fazer esse mesmo processo com as outras duas rendas que eu escolhi Eu sempre aconselho a não jogar nada fora Veja que essa peça é toda de reaproveitamento Reaproveitamento de renda, de um brinco quebrado De um pet, de um short velho E vai se transformar numa bolsa linda Agora eu coloco novamente os adereços em cima da peça O pet, como é tecido, linha, eu vou colar com a própria cola pano Os demais adereços, como é acrílico e metal, eu vou colar com a cola instantânea A que eu estou utilizando é a Pec Bond Não tem segredo, é só passar na parte de trás E pressionar sobre o local que você deseja colocar Agora eu pego um tassel que eu já comprei pronto E pego um grampo de cabelo pra me auxiliar Eu passo o anel do tassel pelo friso E coloco o friso na bordinha, na primeira volta da bolsa E puxo pro cordãozinho ir para o outro lado Retiro o friso Agora eu vou passar essa parte fofinha do tassel por dentro dessa argolinha que ficou embaixo Nessa hora minha mão ficou um pouquinho na frente Mas não tem segredo Eu só peguei só a partezinha das cordinhas E passei por dentro da argolinha que tinha do outro lado E puxo Aí fica esse nozinho Olha como ficou um charme Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Beijos e até a próxima